Esse é o meu aluno Antônio, ele lá dos Estados Unidos, vai levar a música Nova York e eu vou cantar aqui. Pode ir lá! Pela estrada no seu caminhão, gravado no peito a sombra de um dragão, tinha um sonho ir pra Nova York, levar a namorada, fazer seu caminhão, voar as ruas. Parabéns, mas enquanto isso na estrada, saudade vai, 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 saudade vem, vem, vem te buscar. Show! Muito bom! Dez!